Nunca há ninguém quando olho, deve ser o eco de meus próprios passos, fantasmas desta ou de outra guerra emboscados nas esquinas. Guarde este recado, alguma coisa sempre faz falta. Guarde sem dor, embora doa e em segredo. Um filme em poesia para uma vida de lirismo. Eu não sabia, senhor, que o mundo era tão vasto e doloroso, e que desejando a vastidão do mundo, meu coração conheceria também a vastidão da dor. As cidades, os amigos e as obras do escritor Caio Fernando Abreu. Sobre sete ondas verdes espumantes, aqui no canal Curta. Sobre sete. 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 Obrigado.